Legenda por Sônia Ruberti Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Espero que vocês tenham tido um final de semana muito abençoado. Deixa aqui pra mim como que foi o final de semana de vocês. O meu, graças a Deus, foi assim, perfeito, perfeito, perfeito. Tirei um tempinho ontem pra poder fazer coisas que eu gosto, pra descansar, e foi assim, simplesmente, perfeito. Consegui gravar um pouquinho pra vocês. Eu acho que eu vou liberar vídeo pra vocês também lá no canal hoje. E pensa num friozinho que tá por aqui hoje, gente. O tempo tá bem fechado. Mas eu acho que nem vai chover, não. Ó, bem fechado. Choveu. Pelo menos apagou aquela poeira que tava. E depois eu tenho que ir lá em casa e meu pai vai aproveitar que hoje ele não foi trabalhar por conta da chuva pra poder trazer o meu armário, gente. Que pensa numa falta que tá fazendo o meu armário aqui em casa. Tchau. 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 Tchau.